Então meus amigos, vamos lá para um vídeo muito pedido aqui no canal. Limpeza completa do controle do Playstation 4. Então pessoal, eu adquiri esse controle aqui, baratinho, aqui na OLX, na minha cidade mesmo. Eu vi o anúncio na OLX, o rapaz estava pedindo R$30 nesse controle aqui. Vocês podem ver que ele está bem surrado. Podem ver aqui, os analógicos nem se fala. Está bem surrado, bem sujo. Então a gente vai ter ele como nosso exemplo. Eu acabei de carregar ele aqui para testar e ele está com o seguinte defeito. Até a bateria está boa, ele está ligando. Está vendo a luz aí? Ele está ligando, a bateria está boa. Mas o que fez o dono vender esse controle tão barato, além da sujeira, do desgaste, é porque ele está com o seguinte problema. Aqui eu estou com o Gamepad Teste. Eu já trouxe vídeo aqui no canal, que é um site para você testar os controles. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você tenha interesse. E é o seguinte, ele está com o seguinte defeito. Os analógicos aqui, está vendo? Eu mexo, mexo lá. Está tudo beleza. Está alinhadinho. Botões aqui, tudo perfeito. Mas estes aqui, deixa eu apertar para baixo aqui para vocês verem. Aperta aqui para baixo. Não sei se está dando para enxergar. Esse aqui, olha lá. Aperta aqui. Agora para cima, nada funciona. Eu já testei no PS4 também. Ele funciona sem fio, mas para cima não funciona nada. Vou mostrar aqui no PS4 mesmo, que fica até melhor. Olha, ele está conectado sem fio no PS4. Então para a esquerda, aqui não funciona. O analógico funciona. Está vendo? Para baixo funciona também. Deixa eu entrar aqui. Para baixo funciona. Mas para cima não funciona. Para a direita e para a esquerda. Então está com problema no direcional. Por isso, a venda é barata. Então vamos começar. Vamos pôr a mão na massa. Então é o seguinte. Esse tutorial aqui vai servir tanto para quem quer fazer uma limpeza completa no seu controle, como às vezes para quem tem algum problema com o botão aqui. Eu vou tentar ao máximo não ter que trocar peça. O que der para não ter que trocar peça, eu vou tentar fazer aqui. Enfim, o que a gente vai precisar para uma limpeza completa do controle? Chave Philips. De preferência, uma menorzinha assim. Para não espanar os parafusos. Chave Philips. Álcool isopropílica. Aqui eu estou... É outra embalagem. Mas é álcool isopropílico. Isso é muito importante você ter. Se você gosta de fazer manutenções, nem que seja básica em eletrônicos, você precisa de álcool isopropílico. Você encontra em casas que vendem materiais para eletrônico. Não pode ser outro álcool, tá pessoal? É álcool isopropílico. É porque ele tem menos água. Tá bom? Potonetes. Detergente neutro. Uma escovinha. E uma vasilha com água. Então enfim, vamos começar aqui. Então vamos virar aqui. De costa. E ele tem quatro parafusos aqui. Vamos separando os parafusos aqui. Batei. Bastante enferrujado mesmo. Beleza. Quatro parafusos. Como a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma forçadinha aqui. Aqui. Você tem que forçar um pouquinho mesmo. Aí. Não tem perigo. De quebrar. Abriu. Ele entrou aqui. Você vai tirar essa parte de cima aqui. Ele desencaixa. Tá vendo? Aqui. Uma apertadinha assim. Ele sai. Muito cuidado aqui. Pois tem um flat. Você vai tirar esse cabo flat aqui. Tirou o flat. Beleza. Então agora. Vamos tirar a bateria. Tirar aqui. Só puxar mesmo. Saiu. Vamos separando as peças aí. Aqui ele tem outro parafuso. Tirou o outro parafuso. Vamos tirar essa capinha plástica. E vamos separando as peças aqui. Aqui. Ele tem mais um flat. A gente abre essa paradinha aqui. Tá vendo? Abre aqui. Isso aqui é uma chavinha. Você abre. E puxa. Puxa. Beleza. Aqui a gente pode tirar. A PCB por completo. Tiramos. E vamos separando todas as peças aqui. Essa é a carcaça. Vamos tirar esse aqui também. Essa é a carcaça. Vamos tirar esse aqui também. Tem um parafuso aqui. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Mais dois parafusos aqui dentro. Tirar essa PCB aqui. Então, temos a carcaça de baixo liberada também. Aqui. Vamos tirar os botões. Os gatilhos, né? E agora a gente vai tirar esses botões aqui. Eles têm travinhas aqui embaixo que seguram. Então, o que você tem que fazer? Você tem que empurrar a travinha, ó. Para poder conseguir tirar, tá vendo? São duas, ó. Ó. Você empurra e tira a travinha. Aí, ó. Tá vendo? Mesma coisa de cá, ó. Empurra a travinha para conseguir tirar o botão. Beleza. Vamos tirar aqui os botões também. Borracha. E vamos tirar esses analógicos aqui, ó. Beleza. Então, estando tudo separado, cara. É o seguinte. Essa parte aqui, como que a gente vai fazer? Eu não vou dessoldar, porque não é todo mundo que tem ferro de solda. Enfim. A gente vai dar uma limpeza completa aqui na placa e na película. Para ver se ele vai voltar os contatos. Porque como que funciona? No caso desse aqui, o defeito está nos direcionais. E como que funciona essa película aqui? Então, é assim. A gente tem essa borracha aqui. Essa aqui é uma borracha condutiva. Então, ou seja, isso aqui conduz eletricidade. Esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Conduz. E aqui a gente tem dois terminais. Então, a partir do momento que eu aperto aqui, ó. Eu apertei. Ele fecha um curto nesses pontos aqui, ó. Então, isso que faz o controle, o botão funcionar. Tá? Então, ou seja, está aqui. A partir do momento que eu passei e isso aqui conduz, ele fecha um curto aqui. Então, é isso que funciona. Então, o que pode estar acontecendo? Ou a borracha fica ruim, tá? Ela para de conduzir. Aí você tem que trocar. Ou, às vezes, uma limpeza, oxidação aqui, sujeira mesmo, que faz ela dar um mau contato aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma limpeza completa na borracha. Fazer uma limpeza aqui. Fazer uma limpeza nestes contatos aqui, na placa por inteiro, para ver se volta. Geralmente volta, mas se não voltar, ou você tem que trocar essa borracha, ou, às vezes, você tem que trocar a película completa. Isso aqui sai, ó. Tá vendo? Essa película. Você compra e troca. Às vezes, fica na PCB. Enfim, tem que ir testando. Então, vamos limpar completa aqui. Então, com álcool isopropílico, vamos mandar a brasa. E a gente vai aproveitar e fazer a limpeza dos analógicos também. Pode mandar spray nele mesmo. E aqui eu estou com escovinha. Pode ser uma escova de dente, mas essa aqui é anti-estática. E, ó, pode esfregar. Aqui a gente pode usar o cotonete nesses contatos aqui, ó. Tá vendo aqui? Não pode esfregar demais, porque essa aqui é tinta condutiva. Tá? Então, aqui, ó, principalmente, ó. Vá com o cotonete, ó. Não precisa esfregar demais. É só pra limpar mesmo. Não remover a tinta. Senão, aí que não funciona mesmo. Limpeza, ó. Pode bater. E, ó. Tá vendo a sujeira? Ó. Agora, que tá limpo aqui, ó. Vamos deixar secar. Separa. Agora, todas essas outras partes aqui, eu posso... Vou até tirar aqui, ó. As molinhas. Deixar as molinhas separadas aqui. Eu vou dar um banho nelas mesmo. Porque eles estão muito sujos. Tudo aqui, ó. Pôr mais um pouquinho de água. E joga um pouquinho de detergente aqui. Só pra ajudar a nossa vida. Enquanto amolece ali, vamos limpar o restante. Aí, as outras partes, a gente continua com álcool isopropílico. Tá? Conector aqui, ó. Até a bateria mesmo. Você pode dar uma limpeza nela. Essa aqui tá limpa. Touchpad aqui, ó. Tá? Agora, vamos agarrar nisso aqui. Okay. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, depois de tudo limpo e devidamente seco, vamos fazer a montagem. Aqui está feia essa etiqueta aqui, mas está limpo. Em relação ao que estava, né? Olha aqui. Então, vamos fazer a montagem. Vamos aqui virar, está tudo limpo. Vamos fazer a montagem. A única coisa que não teve jeito, logicamente, né pessoal, é a questão dos analógicos. Analógicos aqui, já era. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui dois de Xbox One. E sim, são totalmente compatíveis com o do Playstation 4. Eu prefiro, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, eu prefiro até analógicos de Xbox One. Enfim, vamos fazer toda a montagem do controle aqui para a gente testar, para ver se resolveu aquele problema. Então, vamos lá. Então, a parte de cima aqui, beleza? Vamos para a parte de baixo do controle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, parte de baixo montada, então agora vamos começar a montar a parte da PCB. Já vou colocar os analógicos aqui para ficar pronta. Beleza, aqui vou colocar a parte dos analógicos também, dos gatilhos ou melhor. E aí. As molinhas do R2 e L2. E aí. Agora vamos encaixar tudo aqui. Aqui encaixou. A gente vai colocar aqui o flat do touchpad. Beleza. Vamos apertar o parafuso que tem aqui. Esse aqui. Beleza. Estão testados aqui nesses analógicos. Beleza. Suporte para bateria. Esse aqui é o botão reset. A bateria. A bateria. Passar aqui por trás. Aí. O flat na mesma posição aqui. E agora vamos encaixar a parte de baixo aqui. 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 Pronto, então aqui ele já está montado, vamos testar para ver se está ligando, está, tá, então agora vamos fazer um teste para saber se voltou a funcionar os direcionais aqui, né, mas tá, já está outra cara, né, o controle é outro, então aqui meus amigos, o controle já está totalmente montado e vamos aqui para o teste final, vamos ligar aqui, ó, ligou, beleza, e cara, aqui o direcional aqui que não estava funcionando, né, então aqui ó, para a esquerda, para a direita, funcionando para cima, para baixo, então cara, nesse caso aqui era uma questão de limpeza mesmo, então o tutorial vai servir tanto para quem quer fazer uma limpeza ou às vezes você tem algum problema desse, lembrando que não é todos os problemas que são resolvidos assim com a limpeza, tem vezes que você tem que trocar essa borracha que está aqui, que a tinta condutiva perde propriedade, tem vezes que você tem que trocar a película completa aqui do controle, tá, então tem que avaliar, mas algumas vezes somente uma limpeza resolve, que foi o caso aqui, ó, então teve bom, cara, então acho que valeu demais, né, trintinha, olha o resultado aqui, já está com marca de dedo minha aqui, né, mas cara, olha aí o jeito que ficou, quebra um galhão, tá, então dá para jogar tranquilo aí, ó, e com os analógicos de Xbox One, cara, eu gosto demais, para jogo de tiro principalmente, eu acho que fica muito interessante, tá, então está aí, ó, resultado final, cara, legal, valeu a pena, tem alguns estragadinhos aqui, mas esse aqui não sai, mas tá bom, por trinta reais, creio que valeu a pena, então meu amigo, se você não conheceu o canal, por favor, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações, pois se a gente tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trago aqui para vocês, então um forte abraço e até a próxima, show de bola, mano, show de bola.